Assim te diz o Senhor Olham para mim Já jogando o meu final Esquecendo que o nosso Deus É um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em minha vida decretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mas mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpre o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi Só foi do mar e chão Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mas mesmo machucados Mas mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece o alvo Quem obedece aqui embaixo Eu vou dar a volta por cima 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 Eu vou dar a volta 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 Nem pedirá o agir de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi, sonho é uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi, sonho é uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima A volta por cima